Desde bem cedo, os servidores públicos começaram a desmontar as decorações. Trabalho concentrado nas ruas centrais e ao lado da Igreja Matriz. Os caminhões carregam o material para ser guardado para o próximo Natal. Foram 36 dias de decoração natalina que atraíram milhares de visitantes. Segundo a coordenação, o trabalho para retirar os enfeites aqui na parte central e nas ruas de Pato Branco vai demorar cerca de 10 dias. Mas a decoração que está no Parque Ambiental Vitório Piazza vai permanecer por mais uma semana. Só será retirada daqui a 8 dias. Na casa do Papai Noel, a atração principal do Natal patobranquense, a decoração é retirada com muito cuidado. A casa temática se transforma a cada período festivo, cultural e religioso. A gente vai guardar toda a decoração do Natal e já começar a trabalhar com a Páscoa. Tá aí já? Tá aí então, a Páscoa é dia 12 de abril, a gente tem praticamente dois meses. É para montar, criar, bolar o que a gente vai fazer, né? Então, é uma contagem regressiva também.